Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar um novo capítulo de história. A colônia portuguesa se revolta. Apostila, página 140, 142. Vocês vão observar as imagens do capítulo 4 e responder as três perguntinhas do caderno, tá bom? Na página 142, para onde foi o ouro? A extração de ouro era feita pela mão de obra escrava, mas também era feita por homens e mulheres livres. Mas qual que era a motivação? Por que eles faziam esse trabalho? Essas pessoas que eram livres? Era pelo enriquecimento rápido, por causa do ouro. Então, eles se submetiam a esse trabalho. Podemos observar na imagem a extração do ouro. Muitas pessoas escravizadas trabalhando. E esse trabalho era fiscalizado, eles eram vigiados e no final também eram revistados. Com base na explicação e no texto da apostila, vocês vão responder as duas perguntinhas e na número 2 podem fazer uma pesquisa. Até a próxima aula! E aí 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 E aí